Quem tá no toque do paredão é ele Fica forte Veja que eu vou sentando, quero ver ele gritar Convoco minhas amigas pra elas te machucar Soca na pica dele de 4 de 4 Soca mais forte na pica desce Na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de 4 de 4 Soca mais forte na pica desce Na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele Soca na pica, na pica, na pica, na pica Soca na pica, na pica, na pica, na pica Soca na pica, na pica, na pica, na pica Deixa que eu vou sentando, quero ver ele gritar Convoco minhas amigas pra elas te machucar Soca na pica dele de 4x4, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de 4x4, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de 4x4, soca mais forte Soca na pica dele de 4x4, soca mais forte Capace